Aoba! Bom, bora pra mais um vídeo, seguinte galera, 253 de Bleach, vamos ver o que vai rolar aqui porque tivemos a luta do Byakuya contra o... calma, calma, Koga, Koga, ele matou a Zanpacto dele, creio eu que sim então vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver se a luta vai continuar, vamos ver se ela vai mudar de protagonista vamos ver se o Ichigo vai entrar na batalha, vamos ver tudo direitinho aqui, mas antes, não se esqueça de curtir e comentar muito aqui embaixo que eu quero saber muita opinião de vocês, beleza? E também, se você quiser, é claro, se torne membro aqui no canal que você vai me ajudar bastante, você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo e além de vídeos exclusivos, eu tô fazendo só desenho pros membros, então se você quer ver Avatar, se você quer ver Delo Shaolin, se você quer ver Jack Chan, se você quer ver X-Men Evolution, se você quer ver todos esses desenhos que passava em vários canais aí e eu nunca assisti nenhum deles, se torne membro aí que algum dia eu vou fazer todos esses desenhos porque eu preciso colocar minha infância em dia, eu confesso, preciso, vocês sabem disso, eu preciso enfim, bora lá assistir o episódio 253 de Bleach Os Menos Grandes, não era assim o nome deles? Ele ainda não morreu, então, ele só tava queimando Caraca, ele tá chorando sangue Caraca, ele tá chorando Caraca, ele tá chorando Caraca, ele tá chorando Tá botando pra fora, é isso? Tem que acabar com a fonte. Tá botando pra fora, é isso? Tá botando pra fora, é isso? Uriu? Uriu? Brabo! Justo. Tinha que chegar o bom de tudo, né? Tinha? Tinha que iria? Tinha que iria? Eu receito. Tinha que iria? Tinha que iria? O Zanpacto dele está ajudando ele, não está escrito. Se não fosse o Zanpacto do Biafria, ele estaria morto, mas para aquilo que eu falei para vocês. E tipo, ele se nerfou para ficar no nível dele. Ah, agora você quer ele? O Zanpacto está antecido, me responda, Murata Massa! Por que você não me responde? O seu mestre está te chamando, Murata Massa! O Zanpacto está terminado. Eu concordo. Se não fosse pelo poder extraordinário, teve duvido que ele deveria ser um tiro e atacado a sociedade de almas. Foi o destino de um homem com um coração fraco consumido por sua missão. Ele foi exatamente o oposto de você, que voluntariamente se permitiu ser marcado contra a dor. Vai impedir uma ameaça que poderia ter destruído a sociedade de almas. Finalmente, você pode reivindicar o lugar de honra junto com seus amigos. Você pode aquecer sua cabeça de novo. Ele não morreu. Você é emocionado. Você fala demais. Acho que vai acontecer alguma fusão entre o Murata Massa e o Punga, que vai deixar ele monstrão junto com os rolos e tudo mais. Pô, eu gosto bastante dessa trilha sonora. Espera, os menos grandes tem pé? Eu nunca percebi isso. Pra mim, eles só eram capas. Pô, muito boa essa trilha sonora. Não, não, sim… Ok… Isso é… Que... Eu imaginaria que seria a fusão dos dois, mas só o Murata Massa mesmo. Ah, então teve fusão dos dois Não ensine a dublagem, hein? Perdão Mas é a minha opinião A dublagem do Uryu ali pecou um pouquinho Porque o Uryu tá tipo E aí ele falando e aí tipo Parece que o cara tá realmente lendo o roteiro Só ele não teve expressão nenhuma Mais um pouquinho Você só se tornou o mundo estável pra mim Eu não preciso de uma espada patética e estável com você Só o meu poder já é suficiente Vampatos, ferramentas Se não tiver alguma coisa A cidade de Caracuzzi será convidada A energia espiritual Temos que parar A energia espiritual Ele está me lembrando um pokémon, vocês vão me julgar, eu sei. É pokémon Sunimon, eu não vou lembrar o nome do pokémon, porque eu não lembro o nome dos pokémons mais atuais. No final, se eu lembrar, eu pesquiso o nome do pokémon e falo pra vocês. Mas tá da hora? Não quer dizer que tá ruim? Tá da hora? Parça, ele tava chorando sangue. Só pra você ter uma ideia. Porque você vai derrotar esse bicho dando um abraço nele, é isso? Zero! Ah, porra, é? Vai atacar justo as duas meninas, porra? O Shad que vai defender? Porque apareceu o Ichigo e o Uriwu, né? Acho que o Shad que vai defender aqui, né? É, ó. Não, Viakuya! Deixando claro que ele só te salvou, ele só salvou o Uriwu porque ela tava perto da Vukia. Não, Viakuya! É, ó. Você minha sobreria é ter aparelho? Não, vai ficar nessa possibilidade. Deu pra ver que você amargou bastante. Enfim, Raston. Precisamos cuidar das suas velhas. Deixa isso, Marlon. Agora a massa deve ser o nosso interesse principal. Eu nunca achei que ele soltaria um ser. Ele se transformou completamente em um rolo. Eu não vou me render. Não, eu não vou me render com os rolos. Não vou me render! O que que tá acontecendo ali? Eu não tenho muita certeza, mas parece que ele pode estar lutando com os rolos que ele sorriu. Não! O que que é isso? O que é isso? Não, não... O que é isso? Isso foi errado. O que é isso? O que é isso? Doi, Riwi! Me escutem! Parem com isso! Um bom bom bom! Eu não prendo mais! Sinto muito, mas o Beto ele inserida e não insiste mais. Diante doi, Riwi. Ele não consegue pensar nesse estado. Não é verdade. Como não? Eu posso sentir. Quem está lutando ainda não foi construído por contrário pelos Holtz. Ele está em um estado de desespero, mas ele está lutando muito para manter as dificuldades de um desafato. Tenho certeza? Eu não vou desistir. Acho que houver. Não posso desistir. Holtz! Holtz! Eu acredito que ele ainda está procurando o Holtz mesmo depois de se transformar em Holtz. Isso é o que eu chamo de determinação. Eu ia falar dependência, mas pode ser também. Você só vai se apaixonar ainda mais com tudo isso. Desista. Foi fora do fim do início antes que esteja tarde. Eu não vou desistir. Eu não vou. Eu não vou desistir. Tarejo! 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 Tarejo, ganha! Tarejo, easiest, secretie! Tarejo! Tarejo,version! Tarejo! Tarejo, reaction! Tarejo, 양��, caim! A CIDADE NO BRASIL 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 A CELEBRAM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De qualquer talkin avait contra o Seshumaru, quem ganharia? Acho que o público, por ver uma luta tão boa, né? Ah, tá viva? Ah, agora eu quero explicações. Como que você tá viva? Eu perguntei dela no episódio passado, eu perguntei? É, assim, é óbvio que ela tá viva, porque não iam destruir as impactos da Hulk ou num filler, né? Mas eu quero saber como. Todos os impactos da... Você não achou que a gente ia deixar o que você se fez sozinho, né? Bravos demais. Só que é aí que tá, tipo, eu sinto que não é. Eu vou explicar, provavelmente vai acabar agora, não é? É. Pô, da hora, show, juntou todo mundo, top, bacana. Mas eles vão servir só pra ficar destruindo rolos. Entendeu? Tipo, a emoção é legal. Pô, da hora, eles se reuniram com as impactos, apareceram pra ajudar a gente e tal. Mas a ajuda deles é algo que, tipo... Vai demorar mais, mas... Pô, o pessoal do Ichigo consegue derrotar todos esses rolos. Vai demorar mais porque não vão ter ajuda. Mas, tipo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. O peso deles aqui não vai interferir muito. Só foi pela, tipo, pela emoção mesmo. Caraca, nossa, da hora. Mas se for parar pra pensar, tipo, eles não vão ajudar muito, eu acho. A não ser que o Kuga ainda esteja vivo. Faça essa mesma coisa que aconteceu com a Muramasa. Tipo, de se tornar um bicho, se tornar uma coisa mais poderosa. E aí, sim, eles tentam enfrentar... Todo mundo tenta enfrentar o Kuga transformado. Aí eu vou falar, pô, top. Muito bom. O peso deles ali interferiu, tudo mais. Fechou. Mas, de resto... Eles aqui só foi pra, tipo, da hora, legal. Mas... Se você vai enfrentar um rolo aqui, você só vai dar uma espadada e acabou. Entendeu? Enfim. Bora ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.